E atenção, uma carreta carregada de combustível tombou e interditou a BR-381 em Brumadinho, na Grande BH, o motorista morreu no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão para a liberação da pista, que está bloqueada no sentido São Paulo, há 8 horas. O congestionamento chega a 13 quilômetros. A polícia aguarda a chegada do veículo, que fará o transbordo da carga. A opção de desvia é passar por Itaúna, pela MG 050, e seguir sentido Itatiaí-Sul até a BR-381, que aumenta a viagem em 30 quilômetros.